É, Merson Machado, direto de Mangabeira. Alô, Merson Machado, é chamando o gente. Alô, Machadão. Alô, Machadão. Foi o que aconteceu, Machadão. Oi, Ivan. Estou aqui em Mangabeira, acompanhando aqui mais uma ação do pessoal da fiscalização da Sedub. Um senhorzinho que está ali com o carrinho dele, com verduras, com frutas. Vamos ver o que é que vai acontecer, se o cara vai embora, vai ficar. E mostra isso, pessoal, aqui da Sedub. A ação que está sendo feita agora no bairro de Mangabeira, em vários locais. Vamos me aproximar dele aqui? Eu sei que... Bom dia, senhorzinho. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Como é que está o senhor na luta, né? O senhor negocia aqui nesse pontinho? Aham, um pouquinho aqui. O senhor pode conversar comigo. Com vontade. Olha o senhor, vai para onde agora? Hum? O senhor? Vem aqui, pode vir, pode vir conversar comigo. Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus do céu. Essa cena que nós estamos mostrando... Mostra aqui o pessoal aqui. Pode mostrar o pessoal aí. Pode mostrar a imagem do pessoal aí. O senhor fiscal? Quer falar comigo? Se quiser vir falar comigo, pode vir. Ele está ao vivo aqui. Olha só, mostra aí. Essa cena aqui que eu estou vendo aqui, é que a parada precisa ver isso aqui. Mostra aqui. Eu entro aqui, eu mostro aqui para a gente ver esse cidadão aqui, com a idade já um pouco avançada, tem uma deficiência em uma das pernas, né? E ele parou aqui para negociar a sua frutazinha, a sua verdurazinha, mas, lamentavelmente, ele está proibido, proibido trabalhar. Eu acho que só no Brasil acontece do cara ser proibido trabalhar. Eu já vi o cara ser proibido roubar. Agora, trabalhar está complicado. Olha aí. O senhor mora aqui mesmo, na Gaveira? Olha aí. Que situação, meu Deus do céu. As pessoas que estão em casa, né? Esse ponto aqui é o ponto que o senhor sempre trabalha ou o senhor trabalhava em outro? Meu Jesus Cristo. Eu acho que ele já veio, Ivan, de outro local. Acho que ele já veio de outro local. As pessoas que estão em casa, acompanhando agora, existe um decreto da Prefeitura Municipal de João Pessoa, decreto do prefeito Luciano Cartacho, que o cara não pode trabalhar porque... Eu garanto só uma coisa, né? Que ele não está aqui na rua porque quer, não. Ele está porque precisa, né? O ninguém está na rua porque quer. Está porque precisa, né? Será que esse cidadão está aqui no meio da rua porque ele quer ou porque ele precisa? Deve ser porque precisa, né? Porque ele está arriscando a vida dele. Ele está, né? O cara não está porque quer, está porque precisa. Porque o cara está arriscando a vida. Não é porque quer. Chegou outra pessoa aqui para ajudar ele a botar as coisinhas em cima do carro. E aí, Ivan, vai procurar outro lugar, mas fica perdido, né? O senhor conhece ele? Vem cá, por favor. Como é o nome do senhor? É, Ailton. O senhor trabalha aqui vendendo galinha? É, vendendo galinha aqui do outro lado. Mas não vai poder abrir também, não. Não vai poder, não. É num banco, é num banco. Não vai poder. Como é que o senhor vai fazer a filha? O negócio está rindo. O senhor tem quantos filhos? Dois filhos. Dois filhos? Como é que vai fazer o sustento? Ah, vai. Agora o negócio é apertado, né? A gente não sabe nem o que é que vai fazer. Ele negocia aqui faz tempo também aqui, né? Ah, ele negocia aqui? É, ele negocia aqui. Faz muito tempo que ele negocia isso. E eu quero registrar, viu, Ivan, que nem o estabelecimento aqui próximo se incomoda por ele negociar aqui, não. Muito pelo contrário. As pessoas apoiam esse senhor. Como é o nome dele? Severino. Senhor Severino. Eu queria dar uma palavrinha com ele, rapaz. Se ele parar ali um minutinho. Senhor Severino, porque a gente está ouvindo. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o senhor, para eu conhecer um pouquinho da sua história. Pode vir aqui, senhor. Pode vir aqui, aqui. Ele ajuda o senhor. Ele ajuda o senhor aqui. Pode vir aqui, senhor Severino. Aqui. Ele está ao vivo aqui. Severino de quê? Severino Rodrigues. Qual é a sua idade, senhor Severino? É, 48. O senhor está aqui porque precisa ou para brincar, por necessidade? Porque precisa, né? Quanto filho? Temos dois. Dois filhos? É. E casa, mulher, para comer, tudo. Tem que trabalhar, para comer, cara. Pode vir aqui um chapéu aqui. Deve ser esse aqui, porque ele quer mostrar o seu rosto aqui. Suado. Pode vir aqui um chapéu rapidinho. Pode vir, tá bom. Pode vir aqui um chapéu. Pode vir aqui um chapéu. Fernanda, laranja, no meio da rua, porque ele quer não. Olha, chegando os clientes dele aqui, ó. Começa a chegar as pessoas aqui em Mangabeira. Você vê que a quantidade de gente que já para para ver isso, cara. Eu acho que o prefeito tem que amenizar esse problema, Nilvan. Isso não pode. Olha a rua de gente, cara. Porque isso aí é só para dar pressão no cidadão. Só para dar pressão, cara. Vocês deveriam não fazer isso, meu irmão. Um senhor de idade, cara. Um senhor de idade, meu irmão. Bota os cabos da grossura de um guarda-roupa de oito portas para dar pressão no próprio trabalhador, pô. Isso não existe, cara. Isso me levanta. Eu tenho certeza, cara, que o coração do prefeito não é isso. O coração... O Ministério Público, a Justiça tem que fazer alguma coisa. Não existe uma quantidade de homens desses para pressionar um cidadão que está vendendo uma fruta e uma verdura. Quem concordar com isso é imbecil. O cara que... É? Se o cara estivesse roubando... Isso revolta as pessoas revoltadas aqui, cara. Isso não existe. A gente vê que todo mundo aqui vai receber salário no final do mês. Vai receber, vai receber, vai receber. Todos aqui têm salário, cara. O cara não tem o salário dele. O salário dele é esse, mano. O cara é deficiente, pô, trabalhando, meu irmão. Isso não precisa. Zendel ganha... Zendel, que é o secretário de vocês, ganha 15 mil reais por mês. Você não tem coragem de vir aqui e dar 100 reais a esse homem aqui? Não tem, cara. Quer dizer que não mexe no coração em vocês, não? Porque se ele não saísse, vocês iam levar a fruta dele. Iam levar... Nilvão, pra que você ia lavar o homem embora? Olha aí essa cena aí, ó. Olha aí. Ô, meu filho. Pode ficar à vontade. Só lhe digo uma coisa. O povo... Por que não começaram no começo? Empatar o povo. E por que não laiga... O povo laiga ser tão burro? Estudou pra quê? Olha aí. Né? Lá vai o homem ali. Lá vai o estudou. Olha aí, Nilvão. É com você, meu irmão. Olha aí. Aí foi que chegaram. Chegaram... Já foi o quê? Com você, Nilvão. Olha, mostra ali, mostra ali. Eu acho que... Pode mostrar. Tudo tinha que ter... Tudo tinha que ter prudência, né? Assim, gente. Não tem que... Tem que ter isolamento. Tem que ter cuidados. Mas qual é a aglomeração que o coitado desse homem aí faz na feira? O homem não compra 15 pessoas a ele aí por dia. O cabra chega pra ele. Ele tá de máscara. Chega pra ele. Me dá um quilo de tomate. Ele despacha tomate a outra pessoa com máscara. Não tem proliferação. Chega outra pessoa. Me dá aí três abacaxi. Bota dentro da sacola. Ele entrega. Não tem... Aí não tem tumulto, não. Eu duvido a sedube ir no atacadão. E fazer isso aí. Eu desafio vocês aí a fazer o que fizeram com esse homem. Lá no açaí. Vamos no açaí? Vamos no açaí? Vamos bem mais? É, é porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisca, amigo. É muito fácil botar o Ferrantes em pequenininho aí, que vem no seu carrinho, pra correr. Com quatro, com dez brutamontoszão bem grossão, com os braços parecendo aqueles negócios roliços, né? Pra amedrontar. É muito fácil. Duvido vocês irem no atacadão. Vai lá? Que lá, ó. O coronavírus tá virado no traco lá. Gente por cima de gente. Um desmanteiro completo. Um açaí do mesmo jeito. Vai lá? Vocês só fazem isso com os pequenos, rapaz. Só fazem isso com os pequenos. Do jeito de São Paulo, que os cabos estavam mandando soldar até as portas, né? E tem que ter voz pra defender os pequenos nessa cidade. Porque nessa cidade, tem jornalistas que só defendem os poderosos, quem tá no poder com medo. Tem que ter uma voz, pelo menos uma, pra defender esse pessoal aí, amigo. E eu não tenho vergonha de defender, não. De jeito nenhum. Pode vir a tempestade que vier pra cima de mim. Pode vir a tempestade que vier, mas tem que ter alguém pra defender. Tem que ter alguém pra discordar. Das coisas equivocadas que se faz nessa cidade, nesse estado, rapaz. Taca a molesta. Só pode falar se for bem do prefeito e do governador nessa cidade. Taca a molesta, né? Eita, meu Deus do céu.